Fim de semana aí que a gente nem teve feriado, mas um fim de semana meio que violento nas rodovias de muito trabalho para a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, tanto nessa questão da fiscalização, do controle do trânsito nas rodovias federais, quanto também na questão do patrulhamento. Muita gente aí arriscou a sorte no tráfico de drogas em alguns pontos do estado. A polícia fez várias prisões e apreensões. Está aqui comigo o inspetor Regis Alves, ele vai contar melhor como foi essa questão, primeiro, de um fim de semana um pouco violento nas estradas, um tanto quanto violento, e também essa questão de várias apreensões que foram feitas pela PRF. Boa tarde, inspetor. Boa tarde. A gente tem chamado muita atenção das pessoas que, embora a PRF tenha conseguido diminuir muito o número de acidentes, a gravidade deles tem aumentado. Nós tivemos quatro vítimas fatais de 22 acidentes. Foi atípico o final de semana e a gente chama atenção para os cuidados nos trânsitos. Muitos deles, a grande maioria, são provocados por imprudência e por falta de atenção do condutor. E aí foram acidentes e também dentro de uma margem alta de acidentes com pessoas mortas. Sim, foram 22 acidentes e resultaram em quatro pessoas mortas. Apreensão de drogas em várias partes do estado? Isso, a nossa gama de serviço é muito grande, né? Então, a gente, além do patrulhamento preventivo de trânsito, nós fizemos três apreensões aí, uma delas chamou bastante atenção, mais de 260 quilos de cocaína, lá no sudoeste goiano, né? Até tivemos a participação do CODE em uma ação conjunta, um prejuízo de mais de 30 milhões para o tráfico. Simultaneamente, praticamente simultaneamente, mais de 100 quilos de maconha lá na região norte, em Uruaçu. E um homem com extensa ficha criminal também foi preso no ônibus com identidade falsa e 30 quilos de maconha. E tem uma coisa, Luarice. Esse homem, que tem uma ficha criminal corrida aí, bem extensa, e inclusive estava com identidade falsa, ele estava com a alvará de soltura no bolso, né? Tinha acabado de sair do sistema prisional, resolveu empreender no crime imediatamente, mas não deu sorte não, né? Não, a gente está bastante atento, estamos fiscalizando os ônibus para dar segurança para as pessoas, ele receberia 800 reais para trazer a droga de Campo Grande para a Goiânia, mas não logrou êxito. Voltou para o xadrez.